A CIDADE NO BRASIL 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 Já entendi. Eu vou embora. Mudo meu nome pra Gertrude e trabalho no gairo. Nunca mais vão ouvir falar de mim. Bom, assim é bem melhor. E aí, eu posso ficar com o quarto da Sabrina? O que eu faço? Não posso desapontar minha família inteira. Eu tenho que ser a aluna do ano. Eu não sei do que você tem medo, Sabrina. É ótima aluna. É, mas... É, e uma excelente atleta. Bom, talvez nem tanto assim, mas muito boa. Quer dizer, você não cai tanto quanto costumava. O que o Sr. Gentileza está querendo dizer é que todos vamos votar em você. É, todos vão. Bom, talvez nem todos. Quer dizer, a Jane não vai votar em você, mas é só uma pessoa. E com cabeça chata são duas, mas são... Permita-me traduzir. Sabrina, você é fofa, legal, inteligente e tá no papo. Tá, é. Para Sabrina Spellman, a aluna do ano! Esperem um pouco. Harvey, eu procurei você por toda parte. Vou dar uma festa para comemorar a minha vitória como a próxima aluna do ano. Eu adoraria que você fosse. Hora de encarar os fatos, Jam. Por que tem certeza de que vai ser a aluna do ano? Bom, vamos dar uma olhada nisso. O aluno do ano é escolhido com bases no seu desempenho acadêmico, empenho atlético, cidadania e popularidade. Ah, ótimo, professor. Já terminou o trabalho para eu melhorar a nota. Uma pequena ajuda de custo para os tênis. Isso vai dar um jeito no meu desempenho atlético. Ah, que ótimo! O projeto para a nova multimilionária biblioteca que meu pai está doando à escola em meu nome. Ponto pra minha cidadania. Não gastem tudo numa coisa só, hein? Alô? Eu gostaria de pedir um tratamento de beleza completo para amanhã e manutenção integral para o resto da semana. Obrigadinha. Agora, o que você estava me perguntando mesmo? Umas perguntas sem resposta de como tenho tanta certeza de que vou vencer? Te vejo na minha festa de comemoração sexta-noite, Harvey. Ah, e pode ir também se quiser, Chloe. Mas acho que vai estar muito ocupada confortando a Sabrina. Tchau, tchau. Um professor fazendo o dever dela, um trato no visual, doar uma biblioteca inteira. Como competir com isso? Tem que competir. Eu não quero ter que ir à festa de comemoração dela. É! Se a Jen ganhar, ela vai ficar mandando em todo mundo até entrarmos na faculdade. Sabe o que ela vai tratar todo mundo como empregados? Viu o que fez com seus amigos, Sabrina? Harvey, outra uva. Estão chateados e é tudo culpa sua. Ai! Não desaponta a gente, tá? Promete. Não estressa, Sabrina. Só tem que se preocupar em não desapontar a família e os amigos. Já está pronto o meu famoso omelete de fígado e feijões com torrada e geleia de morango. Comida boa, saudável e nutritiva para adolescentes em crescimento. Não dá pra pedir pizza? Tem um ótimo restaurante mexicano na esquina. Talvez faça um café. É. Muito obrigada, tio Quigley. Ela está comendo omelete de fígado e feijão. Já terminamos. Muito obrigada. E está com algum problema, Sabrina? Tia Zelda, essa semana estão escolhendo o aluno do ano. O aluno do ano? Ah, eu me lembro quando sua mãe ganhou esse prêmio. Ela estava orgulhosa, como sua avó e bisavó estavam orgulhosas. Esse é um dia para ser lembrado. Todos os alunos da escola fizeram uma grande ovação e depois seguiram numa parada pela cidade inteira. E agora é a sua vez. Ah, Sabrina, nós todos vamos ficar muito orgulhosos. Mas, tio Quigley, esse... Oh, Deus! É melhor eu ver se o meu smoking ainda me serve. Tia Hilda, Tia Zelda, onde vocês vão? Escolher a roupa que vamos usar na cerimônia de entrega do prêmio. Este é um evento histórico. Queremos estar elegantes. Acho que você deveria ir com alguma coisa assim. Ah, nada mal. Agora uma roupa digna de você. Ai, eu acho que está digno demais. Ah, já chega! Tempo. Ah, pode correr, mas não se esconder. Qual é o problema, querida? Tem medo de não ser capaz de manter o orgulho e a tradição da família? Como sabe? Oh, eu não sou um idiota insensível. Acredite ou não, eu presto atenção. Eu me preocupo. Eu sinto a sua dor. E eu pensei que se você estiver muito chateada para terminar este fígado, eu posso... Lembre de respirar. Ai, eu estou satisfeito. Eu poderia ser a resposta a todos os seus problemas. Uma pequena mágica aqui, uma pequena mágica ali. Puf! Você é a aluna do ano. Não, Selen. Se eu vencer, tem que ser com justiça, como minha mãe fez. Esse é o espírito, Sabrina. Não precisa de nenhuma ajuda de mágica para vencer. Você é filha de sua mãe e uma linda jovem, uma menina inteligente. Você é esperta, você é boa, você é gentil e decente. E quando chegar sexta, Sabrina, eu lhe asseguro que você será a... Aluna do ano. Sou esperta e sou boa e vou ganhar. Tio Quigley tá certo, eu... Ah, não. Com certeza agora eu vou perder. Eu tô horrível. Sabrina, o que foi? Ouvimos você gritar. Você tá pensando o mesmo que eu estou pensando, Hilda? O que está fazendo? Não é óbvio. Peroxia, rainha do reino da reflexão, está tentando invadir a nossa dimensão de novo. Só que dessa vez, ela escolheu o espelho do banheiro errado. Pensei que tivéssemos um acordo. Essa casa é uma zona livre de mágicas. Diga isso, Peroxia. Para trás, Quig. Isso é uma guerra. Hã? Não, não é a Peroxia, seja ela quem for. Tô com uma espinha. Uma espinha? Onde? Mas quase não dá pra notar. Não tá vendo mesmo, Tia Hilda? Tem certeza? Ah, é uma coisa muito pequena. Você só precisa de um corretivo. Um corretivo. Sem problema. Ah! Essa aqui sou eu pensando. Eu sempre coloco a mão no queixo quando penso numa coisa séria. Aham. Isso me faz pensar melhor. Oi, Sabrina. Ah! Sabrina, eu pensei que você tinha... Com licença. Nossa! Fora do meu caminho todos! A fascinante e linda lula do ano está chegando. Ah, é chato ser tão perfeita. Mas os meus admiradores parecem gostar. Um fio de cabelo fora do lugar. Melhorou. Bela espinha, Spelma. Eu não ia querer uma foto de alguém com esse negócio na cara na parede de honra pra sempre. Ai, que nojo. Não é uma espinha. Como eu tava dizendo, Sabrina, tem um pouco de geléia de morango no seu rosto. Bom, pode ser de framboesa, mas ainda é geléia. Espinha ou não, você ainda vai perder. Essa coisa toda de tradição de família, que piada. Como se as outras Sabrinas tivessem alguma coisa de especial. Elas provavelmente venceram porque não havia nenhum competidor de verdade. Quer dizer, não era difícil ter boa aparência. Porque naquela época era tudo em preto e branco. Agora já chega, Gem. Ninguém insulta minha família e vai embora. Você vai se arrepender disso. Eu não ligo para o que os críticos dizem. Esse guia de pássaros da América do Norte é uma leitura absolutamente deliciosa. Fim da hora de história, Salen. Agora está na hora de trabalhar. Nossa, não estamos pensando em feitiço? Vamos dar um tempo nesse tipo de comentário, tá? Eu acho que você tá certo. Se a Gem vai usar a influência da família pra ser aluna do ano, eu posso usar a minha herança de família. Feitiço. Verdade? Acha mesmo? Não tá só brincando comigo? Minha mãe era especial. Minha avó também. E minha bisavó também. E agora se eu não vencer o aluno do ano, Gem vai usar isso como prova de que não eram assim. E eu não vou deixar isso acontecer. E agora me mostra o feitiço, Salen. Eu tenho a coisa certa. Essa caixa com feitiços novos em folha chegou esta manhã. Foi um ótimo negócio. Não pode imaginar o dinheiro que dá para economizar comprando pela internet. Agora é só achar o feitiço certo. Popularidade? Muito charme? Tudo para fraudar uma eleição? Não. Alguma coisa que faça a Gem se arrepender pro resto da vida e nunca mais pense em insultar a minha família. Ai, eu adoro quando você fica brava. Não olhe e faça a Gem olhar nesse espelho. Confie em mim. Não vai ser bonito. Eu tô louca pra ver. Tá na hora do troco, Gem. Não esqueça, Pi. Vote em mim para aluna do ano e eu vou lanchar com você por um semestre inteiro. E pagando também. Deixa eu pensar no assunto. Espera. Deixa eu ver. E se comprar o lanche pra mim e você não vier comer comigo. Tchau. Linda roupa, Spellman. E eu não me canso de ver você com ela. Obrigada, Gem. Que coisa mais gentil pra dizer. Me dá um abraço. Beijinho, beijinho. Fica longe de mim. Você vai desarrumar o meu cabelo. Que bigode lindo. Eu detesto pensar na foto de uma pessoa com uma coisa dessa na cara pendurada na parede de honra pra sempre. Que nojo. Ah... É... Mas é claro que ela não tá sabendo que esse bigode agora é a última moda na Europa. Todas as supermodelos estão usando. O meu domínio sobre o eleitorado está acabando. Vem aqui! Agora! Assim tá melhor. Hã? Uh, que dente legal, Gem. Mas não é um pouco cedo pro Halloween? Ah, não. Eu tô com dente de coelho. Eu tô horrível. Ah! 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 Obrigada. Eu estou bem melhor agora, não é? Oi, Jim. Se eu fosse você, eu pegava a leve nos doces. O que está acontecendo comigo? Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Isso dói demais! Jim, não chora. Está tudo bem. Já acabou. Você está bem? Ai, meu Deus. Eu pensei que isso fosse ser bom, mas foi horrível. Me desculpa, tá? É… eu… tenho uma mancada. Bem-vindos à cerimônia do Prêmio Anual de Melhor Aluno da Estrada. Escola Ginasial de Greendale. Os alunos e os professores votaram e os resultados estão aqui. A ganhadora deste ano é uma jovem que nos orgulha em tê-la como membro do nosso corpo de estudantes. Não decepciona a gente, tá? Promete! Nossa, que responsabilidade. Corpo docente, parentes, alunos de Greendale e todo o pessoal que está nos assistindo. Estou orgulhosa de lhes apresentar a aluna do ano, Sabrina Spellman. E como este é um momento muito especial para você e sua família, Sabrina, a escola preparou uma surpresa também especial. Nós colocamos um satélite espacial em contato com a sua mãe na escavação arqueológica no Egito. Pode falar! Fale com ela! Alô, mamãe? Mamãe? Oi! Ai, nossa! Isso é muito tocante! Ai, você fez eu sentir tanto orgulho! Estou tão orgulhosa quanto a sua avó e a sua bisavó ficariam se pudesse ver em que linda menina você se transformou! Ai, como eu gostaria de estar aí para lhe dar um abraço nesse momento! Eu amo tanto você, Sabrina! Também te amo, mãe! Obrigada por me darem esse prêmio, mas eu não posso aceitar! O que deu nela? O que aconteceu? Ser a aluna do ano é dar o melhor de si mesma! Nos últimos dias, eu não tenho dado o melhor de mim. Me envergonho de mim mesma! Tenho sido muito egoísta! Me diverti fazendo alguém se sentir mal! Usei táticas desonestas para poder ganhar! Agora eu nunca vou saber se eu podia ganhar esse prêmio ou não! Tudo porque eu roubei! Perdão, eu peço desculpas à minha família e aos meus amigos por fazer a única coisa que eu não queria fazer! Decepcionar! Eu acho, então, que o prêmio vai para a nossa próxima candidata... Jamstone! Ganhei o prêmio! É todo meu! Eu quero falar pra toda essa gentinha que eu tive que pisar pra chegar ao topo! Pisa nisso! Sabrina? Pode falar! Fala o que quiser! Eu mereço! Acho que existe uma coisa importante que devia ouvir primeiro! É um telegrama bola de cristal! Aperte o botão vermelho! Querida, o que fez foi errado! E estou feliz que tenha confessado tudo e ajeitado as coisas! Você está crescendo e será uma menina inteligente e responsável e isso me deixa muito orgulhosa! Você aprendeu uma lição importante! Eu te amo demais! Isso também vale pelos seus amigos! Claro que o fato de ainda amarmos e respeitarmos você não significa que não vai ficar de castigo por um mês por trapacear com mágica! Um mês? Ah, acharam a Sabrina! Ih, isso é o que eu estou pensando que é? Ah, depende! O que você acha que é? É um desses novos videofones, não é? Legal! Eu posso ligar? Talvez da próxima vez! É um fardo muito pesado ser a menina mais bonita da escola! Quer dizer, você tem que ver o que come, fazer o cabelo todos os dias, usar a maquiagem perfeita... O que me lembra uma história muito linda que me aconteceu no jardim de infância! E eu que achei que as reuniões da escola fossem chatas! É um fardo muito linda! Não é um fardo muito linda! Você está tomando um fardo muito linda a sua runtime. Não tem muito linda!